A maioria dos projetos foram, vocês participaram de um grupo ali, principais, mentores, mas estavam mais ativamente para decidir a cara. Sim, assim, isso foi um processo cultural para eles. O que eu acho muito legal é que, assim, por exemplo, a gente chegou no primeiro texto que a gente publicou, a gente fala que a autopia do Recombra não vai comer cada cidade, com uma torneia inteira em um dia, assim. No torneio mundial, todo mundo toca no mesmo tempo. E a gente conseguiu uma coisa dessa, que foi quando o Mugajó foi trocar na eletrônica em Belo Horizonte, e a gente recebeu o convite para ir. Só que por um monte de motivo, tipo, o Miguel estava dando aula, ele não ia para Belo Horizonte. E a gente não queria ir também. E a gente falou, pô, mas é o Recombra, a gente tem toda a possibilidade de fazer o seguinte. A gente trabalha junto a música, a gente aqui. E o mundo que eu tenho lá em Belo Horizonte, a gente ensaia com o Mugajó aqui, e eles tocam com o Mugajó lá. E foi um relou. Obrigado. Obrigado.